Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Se inscreva no canal, dê o seu like, ative as suas notificações. Nós vamos ler um relato agora, gente. Esse relato já tinha sido enviado há muito tempo. Eu achei que já tinha lido, a pessoa me mandou dizendo que eu não li ainda. Mas vamos lá. Preste muita atenção, tá? Se possível, bota um fone também. Tá bom, pessoal? Repare a partir de hoje, por favor, e veja se eu não estou certo. Eles não pregam a glória do nosso Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus quase não é falado. E quando é usado é somente como aquela varinha mágica para trazer o seu milagre à existência. Ou seja, Jesus da Universal é somente uma muleta. E a maioria de nós o vemos assim. Porque é assim que ele nos apresentar. A Universal só sabe falar do Espírito Santo. Mas, o que muitos não sabem é que o único nome que importa que sejamos salvos é o nome de Jesus. Foi a ele que Deus deu toda a honra. Foi o Evangelho de Cristo que ficou determinado que salvaria o homem e não o Evangelho do Espírito Santo. Não quero que me compreendam mal aqui. Não falo mal do Espírito Santo. Longe de mim tal blasfêmia. Mas o Pai e o Espírito orquestraram tudo para o Evangelho de Cristo fosse revelado à igreja. E a minha pergunta para você, pastor, para você, obreiro, é... Você sabe o que significa a palavra Evangelho? Evangelho significa boas novas. Mas a pergunta é... Que boas novas? Que boas novas? Você sabe, pastor? Você sabe, obreiro? Tenho certeza que não. Assim como eu, esposo de pastor, há anos também não sabia. E aí vem aquele comentário do Bicho Macedo. Que saber essas coisas não vão influenciar na sua salvação. Ah, tá, entendi. Mentira. Como pode ele dizer que não vai influenciar na nossa salvação, sendo que está na Bíblia? Ou seja, se está ali, é importante para Deus. E se é importante para Deus, como não ser importante para mim? Ou seja, por acaso, somos nós que determinamos o que é relevante ou não na Bíblia? Tudo que está ali é de muita importância, porque ali é a mente de Deus que nós dizemos amar. Será que amamos mesmo? Pastor, como pode você não saber o que significa a crucificação? O que significou aqueles três dias para a raça humana? Como você pode se considerar um pastor sem saber o que Deus fez ali no Calvário? Mas a verdade é que a maioria sabe somente o que é a universal disso. E ainda tem a cara de pau de usar a crucificação como tema da fogueira santa. É assim mesmo, gente. Para no último dia usar o argumento para as pessoas derramarem sua última gota. Não é verdade, pastor? Mas graças a Deus, eu hoje fui liberta desse engano e isso foi de suma importância para mim. Porque no dia que descobri o canal do Davi Vieira e logo em seguida o seu, eu fiquei sem chão. Porque nunca pude imaginar o que se passava nos bastidores da igreja. Nunca tinha me dado conta que a universal é um império. Eles vivem de uma farsa. Fingem ser humildes, pelo menos para nós que estamos fora do Brasil. Aí vocês estão perto e sabem de mais coisas. Aqui não. Eles fingem viver de forma humilde. Deve ser que está errado aqui. Eu sempre acreditei naquela história que o Bicho Macedo dizia que só comia arroz com feijão, feijão com arroz. Ou seja, coisa simples. Nunca pensei que ele vive no maior luxo, pensando que é um rei, pensando que ele tem direito de usufruir das ofertas do povo. Sempre acreditei que a Cristiane usava coisas simples. Não tinha ideia de que ela usava sapatos caríssimos. Não sabia das casas que eles têm nos Estados Unidos e em outros países. Isso para mim é novidade. O que sempre eu reparava eram as viagens missionárias, entre aspas. Nunca achei certo sempre os mesmos bispos indo para Israel, enquanto milhares de pastores nunca vão pisar o pé ali. Aqui fora são sempre os mesmos escolhidos para irem no Templo de Salomão. Os filhos de bispos, claro. Mas graças a Deus, eu hoje não faço nenhuma questão de entrar ali. Hoje eu entendo o que este lugar significa. Essas viagens que a Cristiane fala que é um sacrifício. Mas sempre uma das esposas de bispos sobe nas redes sociais e ela se divertindo. É uma palhaçada mesmo. E no dia que eu descobri todas essas coisas, chorei a noite toda. Senti ódio, raiva com uma mistura de vergonha. Sabe quando alguém te engana com um golpe bem estúpido na internet e você nem comenta com ninguém pela vergonha de ter caído nele? Pois bem, eu me senti assim, enganada, todos esses anos com vergonha de acreditar nessa falsa humildade deles. De acreditar que queriam o nosso bem. Eu não sabia o que pensar. Bateu aquele desespero em olhar para a minha vida e ver que hoje eu não tenho nada. Não tenho estudo porque entrei na igreja com 17 anos e parei a minha vida por causa da obra. Não tenho familiares ricos e nem com condições de me ajudarem a recomeçar. Carteira de trabalho há mais de 20 anos vazia. Ou seja, eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Chorei muito e se eu pensar muito nisso, choro ainda pela manipulação que eles fazem e como somos culpados também por nunca termos examinado as escrituras e deixar que elas nos mostrassem a verdade. A culpa é minha também. E pela vontade de crescer na obra, você acaba se envolvendo no ritmo que é aqui. E todos sabem, só cresce e se arrecada. Isso foi nos ensinado desde o início. Não sabíamos fazer outra coisa. Ou seja, a culpa nunca foi de Deus. A culpa é nossa própria. É da nossa própria ganância. A maldade do nosso coração. Eu só sei que se hoje eu não tivesse conhecido o Evangelho, eu se teria me matado quando descobri tudo isso. Porque a decepção foi muito grande. E agora, eu queria me dirigir aos obreiros. De repente você está na mesma situação que eu. Você está desesperado porque doou tudo para a igreja. Carro, casa, apartamento, fundo de garantia, salários, o dinheiro da conta, o dinheiro para comprar uma casa ou começar um trabalho. O dinheiro que juntou para se casar. Porque tudo isso é que eles querem para seguir vivendo suas vidas de luxo, enquanto nós não temos nada. Enquanto você doa o seu carro na campanha, a igreja vende para que o bicho Macedo possa ter um carro importado, blindado. Ou seja, o seu sacrifício realiza os sonhos deles. Mas eu te digo algo, obreiro. O que Deus me disse? Eu sou a sua porção. Assim como a herança dos levitas, não os levitas do templo de Salomão, hein? Os levitas do Antigo Testamento. Assim como Deus disse que todas as tribos teriam herança, terras. Mas os levitas, a herança deles seria o Senhor dos exércitos. Ele será a nossa porção também. Obreiros, ele nos basta. Ele cuida dos pássaros do céu. Nenhum deles cai sem a sua ordem. É Deus quem veste os lírios do campo. Ele não vai te abandonar. A nossa riqueza não está neste mundo, obreiro. A nossa pátria é outra. Nós desfrutaremos eternamente da presença do nosso Deus. Enquanto esses lobos, se não se arrependerem, vão ver o fogo destruindo tudo o que roubaram do povo. Mas nós veremos a face de Deus. A face, e face a face estaremos com Ele por toda a eternidade. Obreiros, tenham coragem de deixar essa instituição. Voltem a estudar. Assim como vocês saem para vender na rua para a campanha, levantem a cabeça e agora façam por vocês, pelas suas famílias. Cuidem dos seus pais. Peçam perdão a eles por terem abandonado a eles. Reconciliem com seus irmãos, que muitos de nós os chamaram de endemoniados por causa da igreja. Ajudem os pobres. Busquem uma igreja bíblica para congregar. Fujam do evangelho da prosperidade, que é uma abominação aos olhos de Deus. Recomecem as suas vidas, porque Deus é a nossa porção. Não façam mais fogueira santa, que é uma abominação aos olhos de Deus também. Não posso explicar o porquê, senão esse relato vai ficar muito grande. Já está, né? E por último, peço permissão ao Marcelo para orientar aqueles que querem saber o que é o verdadeiro evangelho. Busquem vídeos no canal do Paul Walker, em português no canal Diego Urbano, oficial do YouTube, para aqueles que se falam, que fala Espanha, busquem em espanhol, porque ele prega em espanhol também. Para os que falam em espanhol, tem o pastor Suguel Michelin e Miguel Munez. Munez, deve ser. Eles pregam o verdadeiro evangelho e lutam contra o evangelho da prosperidade ferozmente. Já adianto que no início, muitos não vão conseguir escutar muito, porque somos acostumados a escutar pregações de triunfo, de vitória, de conquistas. Mas o que esses homens pregam é a Cristo e Ele crucificado. E muitas vezes, no início será difícil, mas você se submeter a Deus e permitir que Ele te ensine. o que é o evangelho. Você vai ver a sua vida ser transformada. Não com a garantia de sucesso, triunfo, riquezas, mas você vai conhecer a glória de Cristo. Você vai se apaixonar por Ele de verdade. É, gente. Tá aí. Você que chegou até o final aqui, eu te agradeço. O relato ficou longo, mas era necessário. Tá bom, pessoal? Se você gostou, compartilhe com alguém. Dê o seu like aí e se inscreva aqui no canal. Tá bom? Forte abraço, gente. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho